Olá amigos da história, estou de volta. Quando Elvis e Priscila se conheceram, ela tinha apenas 14 anos de idade, enquanto ele 24. Os pais da garota estavam preocupados com o relacionamento, mas Priscila estava apaixonada e ninguém poderia impedi-la de ficar com o rei do rock. No entanto, ela pagaria um preço muito alto por este amor. Para Elvis, a diferença de idade não era um problema, mas uma chance de transformar Priscila na esposa ideal. Priscila acabou se tornando uma marionete, onde era manipulada por Elvis, até que um dia ela cansou dessa vida toda. O relacionamento dos dois foi movido por brigas e traições e quase terminou em uma tragédia. Este é o vídeo de hoje, a história do casamento entre Elvis e Priscila. Ah, pega aquele cafezinho e bora para o vídeo. Elvis e Priscila se conheceram na Alemanha em 59. O cantor foi enviado para o país porque estava servindo o exército. Priscila havia ido à Alemanha com a família, já que o pai também era militar, servia a força aérea. A jovem foi então convidada para visitar o rei do rock, enquanto ele estava servindo, e ficou bastante animada. Ela chamou a atenção do cantor que tocou algumas músicas, especialmente para a então mal saída da infância, Priscila, que, como dissemos, tinha apenas 14 anos. Ela falou, notei que Elvis tentava chamar minha atenção, percebi que, quanto menos interesse retribuía, mais ele começava a cantar só para mim. Não podia acreditar que Elvis Presley estava tentando me impressionar, lembrou então Priscila. A jovem não acreditava que o astro poderia entrar em contato com ela novamente, e tinha certeza de que o primeiro encontro seria o último, mas ela estava enganada. Elvis gostou de Priscila e ligou novamente para ela. Depois de alguns dias de relacionamento, os pais da garota concluíram que era necessário conhecer pessoalmente o famoso cantor que estava interessado na filha. Priscila relembra que Elvis chegou vestido num estilo que seu pai amava. Os dois tiveram uma longa conversa e, naquele momento, os pais de Priscila ficaram tão encantados com o rei do rock que deixaram que continuassem se encontrando. Elvis gostou de fato de Priscila porque ela era inexperiente e a diferença de idade não era um problema para ele, pois o cantor gostava muito de meninas virgem e Priscila era virgem. O cantor viu esse fato como uma chance de moldar a esposa perfeita para si. Uma vez chegou a dizer a um amigo, ela é jovem o suficiente para que eu possa educá-la de maneira que quiser. Priscila relembra, inclusive, que Elvis chegou a expressar essa ideia diretamente e sem rodeios a ela. Nas noites em que ele estava tranquilo, descrevia sua mulher ideal e dizia como eu me encaixava perfeitamente nessa imagem. Ele gostava de morenas, de fala mansa, com olhos azuis e queria me moldar as suas opiniões e preferências. A fidelidade era muito importante para ele, especialmente por parte da mulher. Elvis queria uma esposa fiel, no entanto, ele tinha relações com muitas mulheres. Em 1960, Elvis deixou a Alemanha enquanto Priscila e sua família ficaram. Os dois se viam ocasionalmente quando ele pedia que ela fosse aos Estados Unidos, o que aconteceu por vários anos antes de finalmente se casarem. Priscila se recorda daqueles anos como um suspense animado em que aguardava as ligações pouco frequentes de Elvis e contava os dias para o próximo encontro. Ela também ouviu muitas fofocas sobre seus casos de amor com outras mulheres, o que incluía desde garotas comuns até celebridades. Elvis praticamente foi obrigado a pedir Priscila em casamento em 66, e os dois se casaram em Las Vegas em 1º de maio de 67. Ele sentiu-se pressionado ao se casar porque tinha medo de um possível escândalo caso não o fizesse. No entanto, Elvis continuou moldando a esposa para atender plenamente às suas próprias expectativas. Priscila que mais tarde se autodenominou Boneca Viva de Elvis, pois Elvis manipulava Priscila, fazia dela uma marionete. A pedido de Elvis, Priscila então pôs porcelana nos dentes, melhorou a postura, pintou os cabelos de preto e passou a usar um penteado para combinar com a imagem de Elvis. Em 1º de fevereiro de 68, Priscila deu à luz a única filha de Elvis Presley, Lisa Marie. Depois de se tornar mãe, sentiu que Elvis perdeu o interesse por ela, assim como já ocorria antes do casamento. O astro continuava então tendo casos amorosos com outras mulheres e Priscila continuava encontrando cartas de amor endereçadas ao marido. Com o tempo, percebeu que não estava disposta a tolerar esta situação. Elvis na época disse que não conseguia ter relação sexual com uma mulher que já tivesse filho, sendo assim a sua esposa. No entanto, ele queria que ela continuasse sendo uma mulher fiel a ele, mesmo sem ter relações com ela. Aos poucos, Elvis e sua esposa se tornaram cada vez mais distantes. Em 71, ele teve um caso com Joyce Boiva, que resultou em uma gravidez e em um aborto. Já Priscila, enquanto ainda estava casada com Elvis, teve um relacionamento com Mike Stone, um instrutor de karatê que o cantor havia recomendado a ela. Priscila revelou seu relacionamento com Mike Stone a Elvis e a situação ficou ainda mais grave. Priscila relatou que quando contou a verdade para Elvis, ele então agarrou ela e fez amor com força. Priscila declarou para Elvis, é assim que um homem de verdade faz amor com uma mulher. Até que enfim você aprendeu. Mas já era tarde, o mestre de karatê provou que era faixa preta também na cama. A verdade foi que Priscila amadureceu e não aceitou mais as relações extraconjugais de Elvis. Ela então deu o troco, colocou um belo par de chifres em Elvis, justamente com um amigo de Elvis. E isto mesmo, esse professor de karatê era também professor e amigo de Elvis. Muitas pessoas não sabem, mas Elvis era faixa preta em karatê, embora teve uma pequena ajudinha para conseguir a faixa preta. E assim então, Priscila colocou um belo par de chifres em Elvis com seu melhor amigo. Este é o famoso amigo da onça. Deixe aí nos comentários se você concorda com esse par de chifres que Elvis levou. Na época, Elvis ficou muito furioso. Queria contratar um assassino de aluguel para matar o professor de karatê. Mas acabou desistindo da ideia. Priscila então se cansou da pressão por ter de corresponder às expectativas do marido. E admitiu que nunca apareceu diante dos olhos do astro sem maquiagem e que nunca se vestiu na frente dele. Em 1972, após um casamento turbulento, Priscila disse a Elvis que o estava deixando. Logo, os dois se divorciaram e passaram a compartilhar a guarda da filha. Enquanto a solteira Priscila florescia e tentava finalmente ganhar o controle de sua própria vida, Elvis não aceitou o fim de relacionamento. E acabou tornando-se viciado em medicamentos e passou a ter dificuldades financeiras e também se envolveu com drogas. Este fim deste casamento abalou profundamente o rei do rock. O cantor queria ter várias namoradas, mas queria uma mulher fiel. O cantor teve vários casos amorosos após o casamento com Priscila e chegou a pedir Ginger Alden, uma namorada em casamento. Mas não houve tempo para esse segundo casamento. Em 16 de agosto de 1977, Elvis, o rei do rock, foi encontrado morto. Foi justamente Ginger, esta namorada, que o encontrou. O rei do rock tinha apenas 42 anos de idade. Priscila ficou arrasada quando soube da morte do ex-marido. Ela chegou a acreditar que Elvis tivesse entrado em um hospital para se esconder dos olhos do público, ficar sozinho por um tempo e voltar mais tarde. Mas ele estava, na verdade, morto. Apesar dos solavancos ao longo do casamento, Priscila e Elvis se mantiveram próximos mesmo após a separação. Ela se lembra de como o astro costumava chamá-la para compartilhar suas preocupações. Após o divórcio, Priscila iniciou uma carreira como atriz e mulher de negócios. Ela nunca mais se casou, mas teve um longo relacionamento em que deu à luz a um filho, Navarone. Atualmente, Priscila tem 74 anos. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa história de Elvis e Priscila. Você imaginava que havia sido tão intensa assim? Qual a sua opinião sobre as relações em que uma das partes quer moldar a outra? Comente aí. E você acha certo o par de chifres que Priscila colocou em Elvis? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Quando Elvis morreu, Lisa Priscila, sua única filha, tinha apenas 9 anos de idade. Ela foi também uma das primeiras pessoas a ver seu pai morto. Lisa nasceu em berço de ouro, mas sua vida foi movida por perdas e perturbações. Seu pai morreu quando ela tinha 9 anos de idade. Seu filho cometeu suicídio em 2020, aos 27 anos. A morte do filho contribuiu para que ela sofresse um infarto. Lisa deixou 3 filhas. Duas meninas gêmeas, duas crianças e Haley com mais de 30 anos. Sendo assim, Elvis Presley, é claro, tem 3 netas. Vamos aguardar, quem sabe pode vir um bisneto, um novo rei do rock. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo, eu voltarei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho